Lembrando dos momentos que não voltam mais Chegando ao fujico onde te encontrei Agora em minha vida tudo é capaz No clima do fujico eu me apaixonei O fujico é nossa praia, nosso ninho vem pra cá Na praia do fara, o bosqueiro é o meu lugar Nas ondas desse mar, vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O chico do fara vou te encontrar Foi lá que eu te amei O chico o amor está no ar Foi lá que eu te amei O chico do fara vou te encontrar Foi lá que eu te amei O chico nosso amor está no ar Edson Vale Lembrando dos momentos que não voltam mais Chegando ao fujico onde te encontrei Agora em minha vida tudo é capaz O clima do fujico eu me apaixonar O chico é nossa praia, nosso ninho vem pra cá Na praia do fara, o bosqueiro é o meu lugar Nas ondas desse mar, vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei O chico do fara vou te encontrar Foi lá que eu te amei O chico o amor está no ar Foi lá que eu te amei, o Chico do Faro vou te encontrar Foi lá que eu te amei, o Chico nosso amor está no ar Foi lá que eu te amei, o Chico do Faro vou te encontrar Foi lá que eu te amei Foi lá que eu te amei, o Chico do Faro vou te encontrar Foi lá que eu te amei, o Chico nosso amor está no ar